E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem que pre-reagir 26 rimas monstras pra acabar a batalha, beleza? Do canal do Centro das Batalhas, tá? Espero que gostem do vídeo, se quiserem mais vídeos como esse, é só comentar aqui no vídeo quais vídeos vocês querem ver, porque aí a gente traz tudo dos comentários aí que vocês deixam, tá? O canal de vlog, Game, Discord, está tudo ativo, live 7h30 na Twitch, de segunda a sexta, tá bom? Então, bora, bora meus amigos! Isso também, esse aqui é um vídeo especial, porque é um vídeo de um sabadão, não precisa estar relaxando eu gosto muito de ouvir essas rimas aqui, tem algumas rimas mais desconhecidas, tem outras que vocês vão conhecer mas elas são rimas muito boas de escutar Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, e queria dar um salve também, que a gente deu uma diminuidinha na frequência até todas as batalhas voltarem ao normal, a aldeia já voltou, mas falta a norte, o estudante o coliseu, acho que voltou também, e é isso, tamo junto, bora pro vídeo que tá muito legal e segue a gente no Instagram também, e é nóis E é por isso, cuzão, eu vou te explicar que você não passa de um demente depois fica mandando a minha quebrada que ninguém viu porque só tá na minha mente E o que nós tá fazendo aqui na batalha que você tá colando, eu já tenho três folia e o mexe essa marra, você chegou agora e essa marra é minha E aí, aí e a gente sempre medindo esforço você lá de fora, eu te amo, filha da puta e eu dizendo, nós temos a mesma mãe o puta ele é nóis Caraca O que você tá rolando? Foi aí O que você tá rolando? Que você tá rolando? É o que você tá rolando? Que você tá rolando? Eu não tô preso pra camufrio A verdade é no infru, aqui Aqui eu me sinto em casa e é mais minha do que sou Sua tia foi lá em casa, doida pra me dar uma... O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Nossa, caraca, mano! Nossa, caraca, mano! O que é isso, cara? 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 O que é isso, cara?